Nossa, esse peixe tá com gosto estranho. Esse bolo tá com cheiro maravilhoso. Aquela cadeira ali parece confortável. Como que eu falo tá com cheiro gostoso? Ou tá com gosto estranho? Parece confortável. Nós vamos usar os verbos smell, que é ter cheiro de alguma coisa. Look, que é parecer. E taste, que é ter gosto. Então, esse peixe tá com gosto estranho. This fish tastes weird. Aquela cadeira parece confortável. That chair looks comfortable. Bolo tá com cheiro maravilhoso. The cake smells delicious. The cake smells delicious. Você tá com uma aparência ótima. Você tá sentindo um cheiro de canela? Do you smell cinnamon? Do you smell cinnamon? Ah, eu não tô sentindo gosto de nada. I can't taste anything. I can't taste anything. That's all for today. Thanks for watching. See you next time.